Esse convênio que foi firmado foi para essa, com esse objetivo que é o intercâmbio científico, cultural, educacional entre as duas instituições e a partir daí, dessa pauta cumprida, outros trabalhos vão sendo desenvolvidos. Ambas as instituições se situam no sertão paraibano e a nossa intenção, a nossa responsabilidade é voltar para modificar as condições locorregionais. É muito importante a parceria entre qualquer instituição de ensino. Nós sabemos que o IFPB, com seus 12 anos de história praticamente em partes, tem apresentado um crescimento exponencial e uma parceria, como nós já fizemos com várias prefeituras, com outras instituições de ensino, agora com a FIPB, só vem a engrandecer e facilitar a execução do nosso papel social, que é apresentar uma educação pública de qualidade e, além disso, oferecendo oportunidades de crescimento a toda a sociedade do sertão paraibano.